Caralho, é o Naldo que tá ali? Caralho, não, é o Valdirzeira que tá ali, é o Valdirzeira, vocês estão na minha casa e não vem falar comigo, vocês estão na minha live e não vem falar comigo, basicamente mais uma live aleatória falando coisas aleatórias bobageadas, aí sua live aqui vai ser só bobageada. Viva como se você fosse morrer, porque você vai, excelente conselho, acho que o melhor conselho que eu já ouvi na minha vida, vamos começar, então eu não vou reagir ao vídeo da Galãs Feios, porque é um vídeo bom, cara o Helder manda bem pra caralho, mas não vou reagir, mas vou reagir a isso aqui que eles mostraram no vídeo deles, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, ah, consigo. Mentiras do Naldo Bene, cara, pra mim o clássico é esse aqui, ó, isso aqui é o clássico. Quando ele vem na minha direção, já começa o coração a acelerar, tal, ele vem, 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 aí eu já abro os braços, Brizze, eu já abro os braços, eu não sei o que ele fala aqui, Brizze, Brizze, é Brisa? Imagina o Naldo, Brizze, eu queria, isso aqui é pra mim o melhor, velho, Brizze, eu já abro o braço, já pum, abraço ele, pá, beleza, pum, o raca, ele tava de boné? Agora, pra mim é a melhor parte. Ele fala, mano, ele faz assim mesmo, ó, eu chego a, porra, eu chego a cocer o olho. Pô, alguém coçou o olho? Ele fala, ele faz assim mesmo, eu chego a cocer o olho, chega a manteiga derrete, chega a manteiga derrete, eu encontrei o Chris Brown. Ele chega e faz assim, eu chego a cocer o olho dali, é o Naldo que tá ali? Porra, mano, tu é meu irmão, tu não vem falar comigo? Cara, isso pra mim é a maior história da internet, não vai ter outra, é melhor. Na verdade, pra mim só tem, melhor que isso, só outra versão que ele fala. Holy shit! É o Naldo? Porra, eu não vou achar essa versão do Holy shit, cara, cadê? Nossa, os caras não, a melhor, puta, a melhor os caras não colocam. Que é do Holy shit! É o Naldo ali? Ah, cara, eu não vou achar. Eu vou achar, velho, eu vou achar pra vocês aqui, o melhor conteúdo de Naldo Benny. Essa cena aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, cara, é a melhor fita da internet que eu vou achar. Amigos do canal, o Animatube aqui falando, é, nunca... Mas é que tem Ed, tem Ed, daí eu não posso... O cara tá colocando Ed, né, mano? Fazendo propaganda aqui de graça pros outros, não vou, né? Cara, eu rachei o bico nisso aqui. Talvez agora nem seja tão engraçado, meu irmão. Amigos do canal... Amigos do canal, caralho, tu vai fazer uma porra de um Ed aí pra homem calvo, careca. A gente tá vendo mais repetidos, né, que acabam anúncios. Ninguém quer ver anúncios, cara. Dá o play nessa porra aí. Eu ganhei um... Eu conheci um lugar em Los Angeles, da Nike, é... Foi outro... Outro momento foda pra mim, porque eu sempre fui fã da Nike. Ah, para, velho. Eu sempre fui fã da Nike, o cara foi de marca! Absurdamente. Eu não tinha... É... Foi uma força difícil, mano. E aí eu comprei uma camisa da Nike original, mas usei tanto, 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 tanto. Que depois a camisa, né, deu ruim. E aí eu... Aqui o pior é que aqui eu acredito que é verdade. É verdade, porque quem é pobre... Sabe que você não... Não terminou de usar a roupa se ela tá inteira ainda. A véi nem te serve mais, véi. A véi nem te serve mais no você. Você tá lá colocando a roupa. Ah, paguei caro, é original. Vou usar até rasgar essa merda. Que nem tênis também. Vou usar até sair a sola. Até ficar ralinho assim, e você tá arrastando o pé no chão. Eu comprava outras, mas aí eu recortava os outros e costurava nas camisas. Tá ligado? Porque não dava pra comprar, assim, original, né, mano? Hoje, porra, é cheio de réptica, o cara... Mas na época eu não tinha. Mano, eu contei isso pros caras da Nike, os caras choraram. Eu falei, mano, eu amo... Meu Deus, cara. Fora que a piada é meio... É... Como que fala? Puta, eu esqueci a palavra. Ah, não sei, véi. Esqueci o termo, meu. Mas tipo, o hospício é PZ, o hospício é Pai, é de falar. Mas enfim, vocês entenderam. Capacitista. Acho que é isso. Capacitista, né? Enfim, pega o conteúdo do cara aí. Vamos voltar pra ver. É, faz parte da minha vida, de fato. E eles me levaram a um lugar que se chama Lugar Especial para Pessoas Especiais. Um lugar que se chama Lugar Especial para Pessoas Especiais. Puta merda, cara. Eu quero muito conhecer o Lugar Especial para Pessoas Especiais, cara. Eu acho que eu sou especial, não. Mas eu adoraria conhecer, cara, Lugar Especial para Pessoas Especiais. Caralho. Minha mulher é prova disso. É, pau no cu. Minha mulher é prova disso, cara. Pau no cu de quem fala que é mentira. Vai. Mulher é prova disso. É, pau no cu de quem fala que é mentira. Minha mulher é prova disso. Minha mulher é prova disso. Grinaldo. Eu amo a marca. Faz parte da minha vida, de fato. Eles me levaram a um lugar que se chama Lugar Especial para Pessoas Especiais. Minha mulher é prova disso. Eu sempre rasco essa parte, cara. De fato. Eles me levaram a um lugar que se chama Lugar Especial para Pessoas Especiais. Cara como é mentiroso cara, como mente cara, lugar especial para pessoas especiais, vai se foder Ele mesmo dá risada quando Não pode filmar, não pode tirar foto, é um lugar incrível, olha em Santa Mônica E aí vou resumir, porra sai de lá com 10 bolsas mano Santa Mônica é São Paulo né Santa Mônica ali em São Paulo Você é nosso irmão, mano A cara de pau Só que com uma cor que o próprio Lebron olhou para o meu pé e falou Caralho A rapaziada do Lebron tipo Mas o que é isso cara, o que é ele, como é que ele tem isso, nem você tem Então eu tenho essa coisa do tênis é marcante para mim hoje De qualquer forma eu olho para todo mundo, eu coleciono o tênis, olha o tênis que eu dei para minha mulher de presente Ela tá usando a primeira vez hoje Chega, sem música, que música derruba o canal, desmonetiza Cara, que mentiroso do caralho cara Cadê, tem um vídeo daí dele, ó, vamos ver se tem essa versão que eu quero Ah, eu pausei o vídeo, bosta Eu já acompanhava tudo dele, sempre falei onde eu ia nas TVs e tal, que eu era fã dele Fui para o show dele, depois do show dele tinha um after numa boate e eu consegui Depois de horas lá fora, tipo no frio e tal Só que quando ele tava saindo, porque ele foi rápido, um VIP numa boate Ele saindo da boate, a gente bateu de frente, assim Quando ele bateu de frente comigo Ele te reconheceu Me chamou pelo nome Demais isso Apresentadora Naldo Todo mundo, assim, todo mundo americano, né cara E eu, velho, os caras não me conhecem Segurança dele e tal Naldo, aí ele me abraçou Aí eu já fiquei emocionadíssimo, né Aí a galera, e depois ele me abraçou de novo E falou, vamos tirar uma foto, como é que você tá e tal Vamos tirar uma foto, que mentiroso, cara Como mente, cara Vamos tirar uma foto, sai fora, que mentiroso Mas eu queria achar outra fita aqui agora A gente já passado disso Aqui, ó A galera deixou tanto saco dele que ele gravou um vídeo baixando tênis Vamos lá Não sei se dá pra vocês entenderem um pouco Aqui, né Porra, mas fala sério O cara tem tênis pra caralho, né E o pior é que, tipo assim, isso não é uma coleção Isso é um monte de tênis jogado Um monte de tênis jogado Eu tenho aqui também Não tem um monte de tênis jogado aqui, em algum lugar Ali embaixo do tanque da lavanderia Tem um monte de tênis jogado Isso é uma coleção? Porra, Ronaldo, arruma esse bagulho aí, mano Você tem a brother do Chris Brown Do Lebron James Contrata aí Um personal organizer pra você organizar essa porra aí O que eu tô procurando Bom, olha aí Aqui Esse foi o modelo Esse é o tênis Esse é o tênis Que a Nike Que a Nike me deu Desse lugar especial Pra pessoas Caralho Insiste no nome Especiais Lá em Los Angeles Pra falar a verdade Santa Mônica Mais precisamente Opa Olha o tênis aqui Então, esse tênis aqui Eu cheguei na América E analisaria Com ele no pé E aí o Lebron E a galera Da rapaziada dele Bateu o olho Tipo Meio que deu uma boladinha Porque essa cor aqui Específico Desse modelo Depois Ele conversando Com Varejão E a galera Comentando Falando que Nunca tinha visto Cara, como mente Né, mano Parece meus tios No final do ano Cara Inventando história Ah Hello, brasileiros Uma vez eu vi o Naldo Bane Com o Lebron 12 Numa boca Carilau Isso eu nunca vi E os meus amigos Ficamos impressionados Mas o Naldo Bane É nosso É meu irmão Eu sou muito fã dele Assisti o show dele No baile da Favorita Uma vez Eu, Will Smith Elvis Presley Michael Jackson Kanye West Mas eu fudei Foi muito legal Mas eu fudei Irmão Mas eu fudei Cara Olha essa merda Cara Não dá pra voltar Que merda Eu, Miss Brown Eu, Michael Jackson Harry Potter Nessa porra Ai, cara Cara Que merda Cara Como é que ele mente tanto Tem um vídeo muito bom Aqui também Em algum lugar Dessa página Aqui Não Vou ter que pegar Aqui, ó Vamos ver se é isso Que eu vi Fiz uma baguncinha Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia Mandei quase Outro Tinha mais mentiroso Mas é Vocês pegaram a ideia Beleza Chega Tá E aí E aí Obrigado.